E aí, hoje vamos fazer o desafio Herborista Número 7 aqui no Red Dead 2. O desafio 7 pede pra gente criar e tomar 5 tônicos miraculosos e especiais. Primeiro, você precisa da receita desse tônico que fica nessa localização aqui. Mano, esse desafio é demorado. A gente precisa de muita planta pra poder fazer esses 5 tônicos. Mas vamos lá. Chegando aqui você vai encontrar uns destroços aqui na beira da montanha. Aí é só você escolher um cacifo que tá embaixo de uma caixa e dentro dele vai conter a receita. Tem mais alguma coisa ali, você pode coletar também. E aqui está a receita. Precisamos de 6 cassis, 6 mil folhas e 6 bardanas para criar cada tônico. Precisamos criar 5 tônicos, então precisamos de 30 de cada planta. A primeira planta que eu vou pegar é a cassis, que fica nessa localização aqui. Em toda essa região aqui da Serra Roanoke você vai encontrar a cassis. Então, seja paciente que você vai encontrar bastante cassis aqui. Eu consegui encontrar mais de 30 nessa região aqui. A cassis tem um arbusto meio alto ali, então não é tão difícil de você encontrar. Vai andando ali, utilizando o olho de águia, que você vai encontrar bastante cassis. Existe um aplicativo também e um site chamado MapGene. Ele vai te ajudar muito a coletar essas plantas. Eu vou deixar o nome dele aqui no vídeo. A próxima planta é a bardana. A bardana tem muita bardana nessa ilha aqui. Você pode atravessar de cavalo ali, aquele lago, se você quiser. E aqui na beira do Dakota River também tem bardanas. Bardanas é essa planta aqui, meio roxinha. Só que na ilha, eu já consegui... Nas ilhas, né? Tem mais de uma ilha aqui. Você pode coletar mais de 30. Precisamos de 30 apenas, né? Nossa, é muita planta, cara. Sério, esse desafio toma muito tempo. Muito chato esse desafio, na minha opinião. Vamos coletando. A última planta é a mil folhas. A mil folhas, você pode encontrar ela em toda essa região aqui de Hurtlands. E também tem aqui, próxima Flatneck Station. Nessas duas regiões, é possível encontrar mais de 30 delas. Sempre tem nos locais mais de uma ou duas, até três. Vai coletando. Aqui em Flatneck Station. A hora que você tiver as 30 de cada, você vai montar seu acampamento e vai criar os Tônicos Miraculosos Especiais. Precisamos criar cinco. E você tem que criar e tomar. Se você guardar, depois você tem que acessar sua bolsa para você ingerir ele. Porque senão, não conta o desafio. Vamos criando aqui. Eu já criei e tomei quatro. Agora só falta um. Aqui. E com muito trabalho, concluímos o desafio 7. Segue aí para mais vídeos. E com isso. Tchau.